Agora vamos falar de trânsito? Em Lages foi lançada a campanha Não Beba, Não Corra, Não Mate, Não Morra do Diretran. De acordo com o levantamento da polícia, mais de mil acidentes foram registrados em um ano. A Cláudia Plete está ao vivo com a gente então para contar as ações que vão ser feitas a partir de agora com essa campanha, né Cláudia? É isso mesmo, Maria. A gente está aqui em frente ao mercado público de Lages justamente, né? Porque a gente estava acompanhando o lançamento dessa campanha do Diretran aqui de Lages que aconteceu agora há pouco no auditório então aqui do mercado público. A gente vai mostrar algumas imagens dessa campanha para vocês porque ela é uma campanha que foi lançada hoje pela manhã em parceria, né? Claro, com a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil e também o Consel, que é o Conselho de Trânsito aqui de Lages. A campanha lançada então pelo Diretran vai até de hoje, né? A partir de hoje, até o dia 31 de dezembro. E ela contempla aí, além, é claro, da distribuição de folders nas escolas e também nos pontos aqui na Câmara de Vereadores, em diversos comércios, pontos públicos da cidade, ela também contempla aí a exibição de vídeos educativos na televisão. E é claro, ela também vai ser, vão acontecer blitz educativas no município de Lages até o dia 31 de dezembro então. Essas blitz educativas, elas acontecem em parceria com as polícias, Polícia Militar e com a Polícia Civil e também os 36 profissionais do Diretran aqui de Lages estarão envolvidos. Então essa campanha, ela busca justamente conscientizar os motoristas por conta do grande número de acidentes de trânsito que tem acontecido nos últimos meses em Lages. Como a gente falou, nos últimos 12 meses foram 1.231 acidentes registrados aqui no município, com 17 mortes. Então essa campanha vem hoje sendo lançada justamente para buscar resolver ou pelo menos amenizar esses problemas. Já aqui de acordo aí com o Diretran aqui de Lages, a maioria dos acidentes que ocorrem aqui no município são justamente por falta de atenção no trânsito e justamente também pelo envolvimento de bebidas alcoólicas no volante. Então essa campanha é bem bacana, inicia a partir de hoje até o dia 31 de dezembro. Volta aos estúdios.